Olá, muito bom dia a todos vocês. Eu sou o repórter José Mario Antunes e estou nesse momento aqui na rua Rio Amazonas, no bairro Novo Aleixo, na zona norte de Manaus, acompanhando aqui o velório da criança de 9 anos. Ela que foi baleada na noite de ontem, no início da noite de quinta-feira, aqui mesmo no bairro Novo Aleixo, aqui na mesma rua onde está acontecendo o velório, por uma ação de criminosos que tentaram acertar alguns alvos e acabaram também deixando dois homens feridos. Aqui no velório está acontecendo o velório de Renan Souza da Gama, de 9 anos, ele que foi baleado com um tiro no tórax e ele foi socorrido imediatamente para o Joãozinho, uma unidade hospitalar anexa que cuida de crianças, no caso de emergência de crianças. Ele foi levado até a unidade hospitalar da criança, mas ele não resistiu ao ferimento na região do tórax e acabou vindo a morrer nessa unidade hospitalar e o corpo foi removido do Instituto Médico Legal, onde passou por exame de necrópsia e posteriormente já sendo feito o velório, já que está sendo marcado por comoção entre amigos e familiares. A imprensa não pôde ter acesso às dependências da igreja, onde está acontecendo o velório da criança de 9 anos, aqui na Igreja Assembleia de Deus. As informações que nós temos é que na tarde de ontem, já para o início da noite de quinta-feira, Renan Souza da Gama, de 9 anos, que havia passado de ano para o quinto ano do ensino fundamental, ele acabou sendo baleado durante uma brincadeira. Ele estava brincando de bicicleta com outros amigos aqui na rua Rio Amazonas, quando houve a ação de criminosos em um carro que chegaram ocupando seis pessoas, ocupando um veículo, e começaram a efetuar disparos contra algumas pessoas que estavam aqui na rua. Na ocasião, Davi Barros da Silva, de 20 anos, que no caso seria David Barros da Silva, de 20 anos, foi atingido com um tiro na mão e outro na perna, e Denis da Silva Marinho, de 33 anos, também foi atingido com quatro tiros na região do tórax. Esses dois homens foram socorridos e levados para o hospital do doutor João Lúcio, onde permanecem ainda internados, ainda não há informações sobre o estado de saúde dos mesmos. As informações, ainda pouco repassadas pela irmã da vítima aqui do Renan Souza da Gama, de 9 anos, é o que consta no relatório do Instituto Médico Legal e também no relatório da Delegacia Especializada em Homicídio Sequestro, Renan Souza da Gama, que tinha 9 anos e havia passado então para o quinto ano, segundo as informações da irmã, que não quis se identificar e também pediram que a imprensa não fizesse imagem aqui dentro da igreja, onde está acontecendo o velório, é de que o Renan estava muito feliz, havia comentado para a avó que estava muito contente porque teria passado de ano para o quinto ano, ia fazer o quinto ano nesse ano de 2020, e aí ele resolveu brincar com outros coleguinhas aqui na rua Rio Amazonas, que durante essa brincadeira ele acabou sendo surpreendido por uma bala perdida e acabou morrendo aqui, morrendo então no hospital Joãozinho, ele ainda foi socorrido, mas infelizmente não resistiu e ele foi encaminhado o corpo então para o Instituto Médico Legal. Mais detalhes vocês irão acompanhar no portal Amazonas 1, desculpe, no portal Amazonas 1, onde vocês irão acompanhar todas as notícias, tanto de polícia como de política, economia e também do mundo e também de outras regiões do Brasil. Vocês acompanhem tudo isso no Amazonas 1, informação com qualidade. Eu sou o repórter Josemar Antunes, diretamente aqui da rua Rio Amazonas, no bairro Novo Aleixo, na Zona Norte da capital amazonense, onde está acontecendo o velório de Renan Souza da Gama, de 9 anos, ele que morreu com um tiro na região do Tórax, depois de uma ação criminosa contra outras pessoas que estavam transitando aqui na rua na noite de quinta-feira, por volta das 18 horas. Um forte abraço a todos vocês, fiquem ligados aí nas informações do portal Amazonas 1, informação com qualidade, que pode voltar a qualquer momento em outro ponto da capital amazonense sobre as notícias factuais que estarão acontecendo aqui na capital amazonense. Um forte abraço a todos vocês. Olá a todos vocês que acompanham o portal Amazonas 1, informação com qualidade. Eu estou agora há pouco com o pai do adolescente, da criança Renan Souza da Gama, de 9 anos, seu Rivanildo, né, seu Rivanildo? O senhor estava falando há pouco que seu filho tinha um sonho, né, um sonho de ser jogador de futebol. Como é que está agora o seu sentimento, com a perda do seu filho? O que o senhor espera agora? No momento eu estou muito triste, né, cara, com a perda do meu filho, que perdi uma coisa muito grande, né, um pedaço de mim, né, que eu não esperava isso, e o sofrimento é grande, tanto de mim, da minha família, dos meus amigos que me conhecem aí, né, como é que eu sou também, que eu sou um cara que sempre batalhei, né, cara, para criar meus filhos, todos esses rapazes aqui sabem. E o sonho do meu filho era isso aí, né, que ele sempre falava, pai, queria ser jogador de futebol, treinava na academia do menino aqui, lá. Só como era poucas condições, né, que a gente não tem tanta, aí às vezes ele não parou até de ir, né, gente? Mas era por causa disso, né? E ele estava muito feliz, né, já tinha até comentado com a avó, né, que ele tinha passado de ano, né, para o quinto ano, né? Meu filho era feliz, meu filho era feliz, entendeu? Todo mundo se vinha, eu gosto dele aqui na rua, rapazinho, todo dia eu gosto do meu filho, entendeu? Estou muito feliz, quando ele estava brincando aqui, a rapaziada queria estar do lado dele, entendeu? Sr. Rivanildo, o seu filho no momento que brincava, tranquilamente com outras crianças, né, então foi uma fatalidade, uma bala perdida, acabou vitimando ele, uma briga que vem acontecendo aqui de facções, né, infelizmente isso está acontecendo no bairro, já são mais de quatro mortes já registradas aqui no bairro Novo Aleixo. O que o senhor espera agora como pai, nessa dor que o senhor está sentindo, é uma dor irreparável, a gente sabe disso, mas o que o senhor espera das autoridades policiais, já que a gente ouviu aqui de alguns moradores que policiamento aqui também é praticamente inexistente? policiamento aqui é muito pouco, né, mas o que eu espero nesse momento é que faça justiça pelos meus filhos, né, justiça que eu quero, né, primeiramente, e pedir a força de Deus também, que eu se acalme um pouco, né, porque eu estou muito nervoso, mas eu quero justiça pelo meu filho, entendeu? Isso não é coisa que se faça, né, com uma criança, que nem ele, né, cheio de sonho, né? E pode também, mais pessoas inocentes podem perder a vida por conta disso, né? Não pode outras pessoas acontecer isso que aconteceu com o meu filho, né? Tá ok, senhor Rivanildo. Meus sentimentos aí, o portal Amazonas 1, também se solidariza aí com essa dor da perda do seu filho, né, e a gente vai estar cobrindo aí e cobrando também das autoridades públicas a respeito desse caso, para que os assassinos do seu filho sejam punidos, sejam pegos, né, e dê uma resposta à polícia, dê uma resposta para a sociedade. É isso que o senhor espera também, né, é isso? Espero isso também, que aconteça isso também, espero a resposta da polícia, né, e da justiça, né? Tá ok, senhor Rivanildo, muito obrigado aí, meus pésimos aí, o Amazonas 1 agradece, tá bom? A delegacia especializada em homicídios e sequestros já dá início às investigações, para tentar desvendar e descobrir quem são esses autores desse homicídio aqui, que acabou vitimando aí a criança Renan Souza da Gama, de 9 anos, e tinha o sonho de ser jogador de futebol. É isso, gente, eu falo aqui em frente à Igreja Assembleia de Deus, na Rua Rio Amazonas, no bairro Novo Aleixo, Zona Norte, onde acontece aí o velório do Renan, que daqui a por volta de uma hora irá ser sepultado, aí será o trajeto para o cemitério Parque Tarumã, na região do bairro Tarumã, na zona oeste da capital. Eu sou o repórter Josemar Antunes, para o Amazonas 1, informação em qualidade.